Pois é, galera, como vocês viram aí, a Deise, drone da fofoca, ela fez a retratação para a Elaine Oliveira, né? No passado, pouco menos de um mês, a Deise fez alguns vídeos relacionados a Elaine. Como eu não acompanhei, eu não tenho esses vídeos e não tenho esses vídeos no YouTube, que eu suponho que a Deise tenha removido alguns desses vídeos, ou privado, eu não sei. A Deise se retratou com a Elaine de uma forma honesta, de uma forma sincera e de uma forma justa. Até porque a Deise também é mãe. Eu estou falando isso porque eu conheço ela. Eu não estou aqui para julgar o conteúdo da Deise, até porque a Deise não põe apelidos, a Deise não xinga as pessoas e eu espero que a Deise não faça perseguição também. E ela, não estou falando em relação à Elaine, e eu espero que a Deise não faça perseguição. Por quê? Quando a Deise começou, na época que eu me lembro, a Deise ficava mais quieta no canto dela, não se envolvia com ninguém. Eu acho que uma das primeiras pessoas que ela teve contato aqui no YouTube, uma delas foi eu e, infelizmente, a outra foi o Jussone. Fazer o quê? Nem tudo é perfeito nessa vida, mas está tudo, ao que parece, tudo está correndo bem. A Elaine até comentou no canal da Deise lá e falou que eu acho que vai perdoar. Assim a gente espera, até porque, assim como todo mundo que viu o comentário da Elaine, é testemunha de que ela foi lá e perdoou a Deise, porque a Deise fez aquilo ali de extrema sinceridade e de coração. Até porque a Deise também é mãe, a Deise tem, por trás de um canal, tem uma família também. Então, algumas pessoas poderiam começar a refletir a respeito disso, mas parece que tem umas aí, né, uns que moram lá na puta, que pariu, que não quer nem saber, parece que foi filho de uma chocadeira, que mora lá na casa do caralho, que fica tomando um xondom aí, fica atacando e oprimindo algumas pessoas na internet. Eu vou ficando por aqui. Obrigado a você que assistiu. Parabéns pelo vídeo da Deise. Se você quiser assistir o vídeo dela lá, é só você digitar aí Drone da Fofoca e assistir o vídeo dela da retratação, beleza? Um abraço do Léo e Sonny Sagaz. Valeu, falou e até mais.